Tira o pé Vou pra onde o vento me levar Vou em busca de um grande amor Seja lá aonde for Vai Vou voar feito um passarinho Caçar um ninho pra pousar Eu tenho muita fé em Deus Um grande amor vou encontrar Vou voar feito um passarinho Vou Caçar um ninho pra pousar Eu tenho muita fé em Deus Um grande amor vou encontrar Oh Tira o pé Tira o pé Oh Oh Simbora Vai Vai Oh Oh Vou Seguindo o meu destino vou Vou pra onde o vento me levar Vou em busca de um grande amor Seja lá aonde for Vai Vou voar feito um passarinho Caçar um ninho pra pousar Eu tenho muita fé em Deus Eu tenho muita fé em Deus Eu tenho muita fé em Deus Um grande amor vou encontrar Vou voar feito um passarinho Eu tenho muita fé em Deus Um grande amor vou encontrar Oh Tira o pé Tira o pé Oh Oh Eu tenho muita fé em Deus 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 Eu tenho muita fé em Deus